E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que tem movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6 a 1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio do OneFootball, que é um aplicativo muito completo, tem tudo sobre futebol. Nessa temporada está mais uma vez transmitindo todos os jogos da Bundesliga, o campeonato alemão. Por lá você pode também conferir os melhores momentos de todos os jogos, tanto da Série A quanto da Série B do Campeonato Brasileiro, e também da Copa do Brasil, que tem a sua decisão nessa quarta-feira entre Flamengo e Corinthians. OneFootball é um aplicativo totalmente gratuito, ele está disponível tanto para Android quanto para iOS, e o link para você baixá-lo está aqui na descrição do vídeo. O Cruzeiro perdeu para o Guarani por 1 a 0 nessa noite de terça-feira lá no Mineirão, um jogo muito atípico, né, em que a gente atuou todo o segundo tempo e parte do primeiro com dois homens a menos, pelas expulsões de Daniel Júnior e Felipe Machado. Já falei bastante sobre o jogo na live de ontem, mas é irônico a gente observar que no 11 contra 11, o Guarani estava muito melhor que o Cruzeiro, e depois das expulsões, os jogadores que ficaram em campo até conseguiram se superar, e o Cruzeiro teve até mais momentos bons com dois homens a menos do que foi no início da partida, que o pessoal parecia estar realmente ali, meio desligadão no jogo, parecendo que tinham acabado de comer uma feijoada, depois que a gente perdeu os jogadores, aquela confusão toda com a arbitragem, o Cruzeiro se ligou um pouco mais, competiu muito, né, acabou perdendo porque realmente o Guarani teve os seus méritos para vencer, e jogar com dois homens a menos é muito complicado. Paulo Pessolano reconheceu a dificuldade de motivar os jogadores nessas últimas partidas, até pelas situações definidas no elenco, de quem vai ficar e quem vai deixar o clube para 2023. Ele disse que não tem mais nada para avaliar e que está muito orgulhoso dos jogadores por todo o ano. Eu não gostei dessa fala do Pessolano de que não tem mais nada para avaliar, porque vamos lá, a última rodada é a entrega da Tássia, né, provavelmente com o Mineirão cheio, então a gente imagina que a torcida do Cruzeiro vai comparecer, que os jogadores vão se dedicar, como se dedicaram ontem, né, o primeiro tempo ali que o Cruzeiro estava mais devagar, a gente controlava a bola, não criava muito, mas o time do Cruzeiro não estava tão morto igual foi no jogo contra o Vila Nova, por exemplo. Agora imagina o que vai ser o jogo da semana que vem contra o Novo Horizontino lá em São Paulo, com o Pessolano falando que não tem mais nada para avaliar, que a gente está cheio de jogador, inclusive, suspenso, né, ele até adiantou, inclusive, que o Gabriel Mesquita, que vai ser o goleiro, na ausência do Rafael Cabral, que tomou o terceiro cartão amarelo. Mas eu não gostei dessa parte da entrevista do Pessolano, embora eu acho que a gente tem que lembrar, né, do que foi feito durante essa temporada, da forma que o Cruzeiro alcançou os objetivos propostos. E quando a gente pega os comentários dos torcedores do Cruzeiro nessas últimas partidas, parece que a gente é um time rebaixado para a Série C, né. Eu entendo que o momento é ruim, quarto jogo sem vitória, terceira derrota seguida, né. É horrível, nós perdemos a invencibilidade jogando no Mineirão, o que certamente incomoda também, pô gente, mas assim, a gente subiu, a gente é campeão, não vamos entrar nesse baixo astral, não precisa disso. E esse jogo contra o Guarani, especificamente, tem um componente de arbitragem muito importante, né, você pode dizer, os jogadores do Cruzeiro erraram, estavam desequilibrados. Eu concordo que os jogadores do Cruzeiro cometeram erros e que as expulsões têm a sua motivação. Agora, não dá para dizer também que a arbitragem não pesou demais, né, negativamente para o espetáculo, digamos assim, acabou com o jogo, prejudicou demais o Cruzeiro. Tudo isso originado num erro do próprio árbitro, tá, foi um efeito dominó. Como que começou a confusão toda? Aquele lance na beirada do campo que o Daniel Júnior vai tentar disputar a bola, o jogador do Guarani cai em cima da bola, eu nem tenho a certeza se ele toca na bola com o braço ou não, mas ele cai em cima da bola e impede de jogar. O que o juiz tem que marcar ali? Falta, seja por toque de braço, seja porque o cara não deixou o jogo transcorrer. Foi falta para o Cruzeiro, o juiz não deu. Aí o Daniel Júnior xingou o juiz e foi expulso. Segundo a súmula do queridão, o Daniel Júnior declamou a seguinte poesia, abre aspas, foi falta, filho da puta, fecha aspas, e ele se sentiu ofendido em sua moral e honra. Eu nem sabia que juiz de futebol tinha isso, tá, mas se os árbitros forem expulsar todo jogador que chamá-los de filho da puta, nós vamos ter que encerrar as atividades no futebol brasileiro simplesmente porque não vai ter jogador para jogar futebol, tá bom? Porque todos eles xingam em todos os jogos, não é um caso isolado. Gente, simplesmente não vai ter como fazer futebol. O Daniel Júnior está errado, ele xingou o hábito, ele abriu o precedente para ser expulso? Sim, mas o que eu acho que a gente realmente tem que falar do Daniel Júnior é que mais uma vez ele não está jogando bosta nenhuma e está preocupando só em dar driblezinho bonito. Já a expulsão do Machado, segundo o juiz, foi por calçar o adversário impedindo um ataque promissor. E ele botou na súmula o ataque de pelanca do nosso volante que deu um soco e quebrou a proteção de acrílico onde fica a galera da CBF. Eu ainda acho que não precisava ter dado o cartão amarelo para o Machado nesse lance. Foi a primeira falta que o Machado cometeu na partida, não foi uma falta violenta, não era uma chance clara de gol, tinha dois jogadores do Cruzeiro na cobertura. Eu acho, inclusive, que o Giovanni Augusto envolvido na jogada nem ia alcançar a bola, aquela bola ia ficar com o jogador do Cruzeiro. Então, assim, houve a falta, é inegável e o que o Machado fez depois da expulsão é injustificável. E aí eu acho que é hora do Pessolano dar uma puxada de orelha nesse jogador porque o Felipe Machado não tinha esses rompantes de loucura até pouquíssimo tempo atrás. E isso, coincidentemente, começou a acontecer a partir do momento que o técnico botou o Machado como titular do time, deu muita moral para ele, falou que era um possível capitão no futuro e tudo mais. Eu acho que o Machado está um pouco inflado por isso aí, tá? Porque, gente, o Machado não teve nenhuma expulsão em 2020. Ele não tinha nenhum caso, assim, pelo menos que eu me lembre, né, de ficar dando esses chiliques até o jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre que foi a primeira vez que ele arriscou ser expulso, naquela ocasião não foi. Depois, ele deu um piti contra o Ituano, foi expulso e agora volta e dá outro chilique. Isso, assim, não pode acontecer. E teve até um debate que eu achei muito legal lá no Twitter, né, o Thiago Souza, que é um cara muito engraçado, humorista, cruzeirense, quem não conhece, inclusive, dá uma pesquisada no trampo dele que é muito legal. E ele meio que falou que, assim, se fosse um Lucas Romero, por exemplo, tendo o comportamento que teve o Felipe Machado, a torcida do Cruzeiro veria de forma diferente. É o sangue argentino, é a raça, não é desequilíbrio. E aí eu realmente fui pesquisar aqui sobre o histórico do Lucas Romero no Cruzeiro. Ele teve duas expulsões pelo Cruzeiro e as duas foram por absoluta violência, algo que eu, inclusive, gostei muito. Ambas foram lá na temporada 2016. Eu não vou poder botar os lances aqui por questão de direito autoral, mas uma contra o Curitiba. Ele sofre ali uma falta, tá envolvido numa disputa, o cara deixa o braço. Ele pisa nas costas do jogador do Curitiba e toma um cartão vermelho. Já no final do jogo, o Cruzeiro já tinha perdido. Enfim, e a outra expulsão dele foi no final de um clássico cruzeiro e atlético, aquele que o Cruzeiro ganha no Independência por 3x2, com o gol do Bruno Rodrigo, que ele dá um carrinho e pega só o Leandro Donizete, nem imagina a bola, toma um cartão vermelho. Então, assim, o Lucas Romero, por exemplo, é um jogador que realmente tomou alguns cartões vermelhos, mas foram 2 em 149 partidas. E nunca por reclamação, por desequilíbrio, foi por dar porrada mesmo. E aí, bater no Leandro Donizete é, inclusive, uma obrigação de todo jogador do Cruzeiro. E eu puxei esse fato só pra lembrar mais uma vez que o Lucas Romero está em fim de contrato, tá? O vínculo dele com o Independiente termina em junho, agora, de 2023. A partir de janeiro, o Cruzeiro já poderia procurar esse jogador pra tentar fazer um pré-contrato, né? E trazê-lo de graça no meio do ano, tá? Lucas Romero tá bem no Independiente, é titular, é capitão do time, tá com 28 anos, não é uma idade que o impede de jogar em alto nível, muito pelo contrário. Cruzeiro, abre o olho, Cruzeiro. Traz esse cara de volta, procura o Pedro Lourenço. Pedro Lourenço não gosta de fazer uma graça. Então, assim, há uns anos ele falou que queria trazer o Romero, que queria pagar. Não precisa nem pagar dessa vez. Pode abordar o jogador e acertar o salário aí que o homem volta. Mas, voltando ao Machado, ele usou as redes sociais pra pedir desculpa pela atitude, beleza, que não se repita, tá? Porque tá acontecendo com uma frequência muito grande e não pode acontecer. Ele renovou o contrato, vai ficar com a Série A, acorda pra vida, tá? Que o pessoal não deu uma puxada de orelha nele, se for o caso, que ele vai se tratar na terapia. Mas a gente não pode ficar perdendo o jogador dessa forma. Até porque vamos precisar de volantes, tá? O Samuel Venâncio trouxe a informação durante sua live, após o jogo de ontem, que o William Oliveira não terá o contrato renovado e vai deixar o Cruzeiro ao fim da temporada. Ele que até jogou bem contra o Guarani e pertence ao Ceará. O vínculo do William com o Ceará também tá na reta final. Então, se o Cruzeiro tivesse interesse na permanência dele, até poderia já negociar um pré-contrato diretamente com o jogador. Mas parece que realmente a avaliação que foi feita é de que o William não é um jogador do nível da Série A, digamos assim. Não vai ficar no clube. Eu sou muito grato a esse cara pelo que ele fez nessa temporada. Jogou muito bem com a camisa do Cruzeiro. Teve alguns momentos ruins, é verdade. Ele vinha de duas partidas muito fracas ultimamente. Mas foi um dos principais nomes do Cruzeiro nesse acesso, até por dar consistência no meio campo. E ele até já tinha dado a entender que não ia ficar no Cruzeiro depois do jogo contra o Sport, né? Que ele deu uma entrevista ali pra Itatiaia meio que num tom de despedida. Agora já parece sacramentado, então, de que o William não vai ficar pro ano que vem. Eu só não sei por que o Pessolano tá escalando ele como titular em todas as rodadas, se não tem mais nada pra observar e se o William não vai ficar. É muito melhor botar, por exemplo, o Pedro Castro, que talvez até não fique, mas tem contrato até dezembro de 2023. Então a gente precisa botar esse cara pra jogar, seja pra ele ter mais chances aqui ou pra ele achar um clube pra jogar no ano que vem, ou botar os próprios jogadores jovens, né? O Xavier, o Agel, os moleques da base. Vamos dar rodagem. O Cruzeiro anunciou a contratação de Neres, de 30 anos, que estava no Al-Hazem, da Arábia Saudita. Ele tem 1,90m, chega sem custos, assinou até o fim de 2024, e o seu último jogo foi no dia 27 de junho. Eu me lembro do Neres jogando pelo Santa Cruz, especialmente no Campeonato Brasileiro de 2016, que ele fez um bom brasileiro, inclusive, e foi pro Inter no ano seguinte. Ele não jogou lá no Inter, depois teve uma passagem pelo rival do Santa, né? Pelo esporte, praticamente não jogou também. Começou 2018 no Paraná Clube, onde aí ele teve uma sequência de jogos. No meio do ano, foi embora pra jogar em Portugal. Foram duas boas temporadas com a camisa do Boa Vista, e aí ele foi comprado pelo Al-Vasli, que é um time dos Emirados Árabes. Jogou por lá uma temporada, não teve um grande desempenho. E essa última temporada ele jogou emprestado nesse time da Arábia Saudita, o Al-Hazem, que teve um desempenho ridículo. Foi o Lanterna, 16º colocado no Campeonato Saudita. Péssimo desempenho. Como tal, o Neres também não fez nada de especial. Ele é um zagueiro destro, mas que jogou mais até pelo lado esquerdo da defesa nessas últimas temporadas, inclusive. E me parece ser uma absoluta aposta de mercado. Eu não consigo olhar pro Neres e achar que ele chega ao Cruzeiro pra ser titular, tá? Quando você pega o aproveitamento de passes dele, especialmente lá em Portugal, né? Não é grande coisa. Melhorou na Arábia, mas a gente sabe que o ritmo de jogo lá no futebol desse famoso mundo árabe é diferente. Os jogadores têm mais espaço, não é a mesma intensidade. Acho uma aposta estranha. Já é um jogador de 30 anos que tá vindo livre. É aquele negócio, gente. Se ele tivesse bem por lá, ele não tava sem clube, tá? Ele não tinha tido o seu vínculo rescindido, né? É um cara que realmente, assim, não me traz grandes esperanças, mas é uma aposta. Vamos torcer pra que ele nos surpreenda positivamente. E só pra destacar, apesar do sobrenome, o Neres não tem nada a ver com o Matheus Neres, aquele volante que passou pelo Cruzeiro sem deixar saudade, tá? É outro jogador. Esse Neres já é mais experiente. Enfim, um cara que chega pra ser uma opção de elenco mesmo, mas eu não consigo ver nada de muito especial nele, pelo que consultei de estatística, de lance aqui. Vou fazer vídeo de olheiro sobre ele assim que for possível. Mas voltando brevemente ao jogo de ontem, o Edu, que também foi expulso quando já tinha sido substituído, foi outro a pedir desculpas após a partida. Ele disse que considerou uma falta de respeito os jogadores do Guarani terem bicado a bandeirinha com o escudo do Cruzeiro e reconheceu que não pode repetir essa atitude. E eu até acredito que o Edu ficou puto porque os caras foram lá bicar a bandeirinha, mas assim, conhecendo o Edu, né, um cara experiente, jogou muito tempo na Vars e tudo mais, eu acho que ele quis duas coisas ali. A primeira, fazer uma média com a torcida, pô, não vem bicar o escudo do meu clube, não sei o que, respeita a nossa história, eu acho que um pouco foi isso. E um pouco foi. O Edu olhou e falou, nós estamos com dois a menos, eu já fui substituído. Se eu arrumo uma confusão e saio na porrada com um brother aqui, vai que o juiz expulsa um cara deles, expulsa eu e em vez de ficar 11 contra 9, fica 9 contra 10, já melhora. Acabou que não deu certo, né, o rigor da arbitragem era bem maior pra um lado do que pro outro, só o Edu foi expulso, jogadores do Guarani no máximo tomaram cartão amarelo, mas eu acho que a atitude do Edu foi válida, tá? Pelo menos rumou um arenga ali, ficar suspenso pra esse jogo contra o Novo Horizonte não vai fazer diferença nenhuma na vida dele, é um jogador que vai estar no elenco do Cruzeiro na próxima temporada. E a expulsão do preparador físico Gonçalo Álvarez foi justificada por ele reclamar da arbitragem e chutar o microfone da transmissão de forma agressiva. Então fica a lição, quando você for chutar um microfone, você tem que chutar o microfone com carinho, tá gente? Sem agressividade. No mais, eu acho que o Wagner tá pensando no seu plano de carreira, né, porque o que que acontece com todo juiz que é muito ruim? Ele aposenta e vai pra central do apito. Então o Wagner falou assim, vou aqui zelar pelo equipamento da Rede Globo, né, vou expulsar o jogador, já pensando em ter aquele empreguinho ali na frente, ele não é bobo, eu acho que nesse ponto aí o juiz agiu com correção. E só pra fechar, o time Sub-20 do Cruzeiro joga nessa tarde de quarta-feira, o jogo começa 5 horas da tarde, Cruzeiro e Ceará, partida aí pela Copa do Brasil Sub-20, mas infelizmente esse jogo não vai ter transmissão, tá? Eu pesquisei aqui, não achei transmissão em lugar nenhum, nem no canal do Cruzeiro, nem do Ceará, nem no Sport TV, que transmitiu os jogos da fase anterior, que o Cruzeiro tirou o Fluminense, né? Então parece que realmente vai ser um jogo às escuras, não tem como a gente acompanhar. E como diria aquele rapaz, né, em pleno 2022, ano da tecnologia, a gente tem um jogo importante aí, de uma competição nacional, né? Ah, mas é Sub-20. É Sub-20, mas tem diversos jogadores que já integram elencos profissionais dos clubes, inclusive, e simplesmente não vai passar em lugar nenhum. Mas vamos torcer para que os crias aí consigam uma boa vitória, né, levem um bom resultado para a partida de volta lá em Fortaleza, e que o Cruzeiro consiga seguir adiante e ganhar essa Copa do Brasil Sub-20, para ver se a torcida, né, ganha um pouco mais de paciência aí com os jogadores da base, acredita um pouco mais, porque a gente tem muita gente talentosa jogando lá. E eu encerro esse vídeo por aqui, se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito, e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!